É muita alegria Deixa eu, deixa eu passar vergonha Sei que lia, deixa eu, deixa eu passar vergonha Tu é Inesson CDs Papacapinto, meu sonho Papacapinto, meu sonho É muita melodia É muita melodia É muita melodia É muita melodia Papacapinto, meu sonho Papacapinto, meu sonho Papacapinto, meu sonho Tu é Inesson CDs O Moral da Bahia Papacapio Papacapio É muita melodia É muita melodia É muita, é muita, é muita, é muita melodia É muita, é muita, é muita... É muita melodia Papacapinto, meu sonho Papacapinto, meu sonho Sei que lia, deixa eu passar vergonha Sei que lia, deixa eu, deixa eu passar vergonha É muita alegria.